Sete meses com você. Te amo. Te amo, te quero merda. Não sei o que dá, gasta dinheiro com merda. Salve, casa e boa noite. Como? Pode quatro meses? Pode? Te amo, gordola. Te amo, te quero merda. Não sei o que dá, gasta dinheiro com merda. De ser um ano e dois meses de follow e três meses de zoom. Mas sabe o que é pior? Te conheço desde... Fica aí a saudade, né? É a saudade que vai te machucando aqui no fundo do meu peito. Jamais vou conseguir tirar você. Jamais vou conseguir tirar você do coração. Eu não, eu não, eu não, eu não. É a saudade. O Lester foi conseguindo achar espaço no sistema de marcação do Liverpool. Agora há pouco o Mário Maga disse... É a NET que tá a manivela aí, o Belt. Aí dança da manivela. Dança da manivela. Pô, tipo assim... Álvaro Mamute, pô. Olha só, 15k hoje, hein? A pena. Álvaro Mamute. Bela audiência, hein? Bela audiência hoje. Pô, como é que é? É Álvaro Mamute, meu outro nome. Tudo bem, tudo bem, meu irmão. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó. Ó. Segunda-feira estaremos de volta. Ó. Ó. Tchau. Faz live, eu tenho certeza. I have to go now. I have to go now. Bora, acabou, acabou. Pega, 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 vem. Não sou mais criança pra brincar de pega, 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 pique, esconde. Pra mim, pra mim, pra mim. Outra ali, ó. Diz aonde você tá. Dando aí, mensagem pra dizer que nada tá de ruim. Amar é poder compartilhar os sentimentos. É poder fazer feliz quem tá do seu lado. Tá ali, pô. Não tô brincando. Não tô brincando. É a primeira vez que eu tinha. Eu sou futebol. Coéca. É foda pra caralho. Caralho, é foda pra caralho. A primeira vez que eu te beijei. Cadê o pig, hein? Cadê o pigzado pra jogar? Cadê? Cadê o pigzado? Pra jogar. Que presente. Deixei meu sapatinho. Na janela. Eu acho que errei. Errei o maestro. Qual é a música? Toma. É, é. A taça do mundo é nossa. Isso aqui dá. A taça do mundo é nossa. Pode você cuidando da... Tô bem. Tô na moral. Hoje tô na moral. Hoje tô na moral. Tô tranquilo. Hoje eu tô tranquilo. Não tô explodindo. Explode. Não tô explodindo de alegria. Essa é o dinheiro com merda. Liberar geral. Caralho, 14 meses aqui. Nada mal. Curtir o terra samba não é nada mal. Caralho, tá ligado? Toquinho. Maroto. A bola vai... Garoto, maroto. A bola vai... Casé, gostoso. Seu gostoso. Seu gostoso. Você pode mandar um salve... Pariu, velho. Se eu tivesse... O quê? A tal máquina do tempo. Tá ligado? Naturalmente. Deixa. Deixa acontecer. Foi. Primeiro. Lu! Olha lá. Caralho, não entendeu nada. Essa moça aqui, o que ela olha pra mesa aqui é brincadeira, hein? Porra. Tá perdidinha ela, cara. Tá perdidinha. A chuva caiu. A chuva caiu. Enquanto isso... A chuva cai lá fora. É por isso que o médico fala que eu fico gritando. É por causa dessa porra. Agora que eu acabei de me tocar, parei. Abriu o coração. 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 Residão, marido, coração. Tá. E vamos embora. E vamos embora. Cazé, poderia falar que eu estou pedindo a Ananda em namoro? Aceita as Pixos namorar? É a Ananda... Ai... Matheus. Matheus, a Ananda tá pedindo... Não. Não sei o que dá. A Ananda, o Matheus tá pedindo você em namoro. E aí? Qual vai ser? E aí? Qual vai ser? É essa música, né? Não sei o que dá. Gasta dinheiro com merda. Boa noite. Lamento a gente dizer... Ó. Caralho, mano. Eu fiz uma cagada aqui com a minha câmera do caralho. Lamento a gente dizer... Chora. O sonho acabou. Chora. Não é possível, cara. Minha câmera, cara. Minha câmera deu merda! Aqui no... Na miniatura, gente. Peço desculpa aí pelo... O que dá a velha guarda. É... Alô! Ah! Alô! Alô! Regina, é tão gente fina que sabe enxergar. E com... Qual é, mano? Qual é, mano? Qual é o faco? Eu entendi essa, hein? Ah, não. Seu que é... Ah... Você perdeu uma oportunidade de fazer um trocagem com o seu nome, hein? Puta que pariu. Olha aí, que filho da puta. Essas horas eu queria cachaça e rapariga. Caralho, papoeta. Cachaça e rapariga. Isso aqui dá. Gaste dinheiro com merda. Acabou o jogo da NBA, mano. Doze meses perdendo sorteios. Que isso? Perdendo sorteio não, pô. Isso aqui dá. Gaste dinheiro com merda. Alguém tá ganhando. Doutor Michael Jackson. Me inspirou muito, principalmente no início do meu vitíligo, em relação à força. Até hoje tenho ele como inspiração. Perfeito. Bora pra mais uma pipoca. Meu nome é Natália Deodato. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu trabalho atualmente no salão de beleza, né? É um salão de beleza meu e da minha mãe, com nove... É, acho que você é jovem. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. Você é jovem. Você tá emocionado. Essa que é a parada. Às vezes você vai ter um feio com uma bonita. Um esquisito com uma bonita. Uma esquisita com um bonito. Porque o amor... Não fique sem graça. Mas o normal é... Voltando com o Jura. Jura. Pelos... Eu não me separo de você, Cazé. Eu não me separo de você, Cazé. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você. Fico com você. Eu não me separo. Tá ligado, né? Caralho, moleque. Que leitura que tu teve, tá? Maria, hein? Maria, Maria. Desculpa. Desculpa a sede de amor. M Faco. Mito, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Isso aqui dá. Gaste dinheiro com merda. Tanto tempo longe de você. Caralho. Não? O pai que tu faz. O pai que é repertório, hein? O pai que é o pai. Eu te amo. Obrigado.